É, mas voltando aqui, o que eu queria falar é que, inclusive uma coisa que você fala no livro sobre renascimento moral, né, tecnológico e tudo mais, é que como a gente tá muito nesse sistema Fiat, onde a gente tem uma preferência temporal muito alta, porque o nosso dinheiro não vale nada e a gente quer gastar ele, e aí a gente tá também sendo dominado pelo Estado, pelo governo, que eles querem vender isso pra gente cada vez mais, com o Bitcoin a gente pode resolver isso porque ele dá mais um motivo da gente querer guardar, da gente querer poupar, e sabendo que no futuro a gente vai ter mais condições de ter uma vida melhor, de ter uma família grande e tudo mais, aí as pessoas vão ter um incentivo financeiro de produzir mais, digamos assim, né, porque hoje a gente tem a falsa ideia que é vendida pelo Estado e pelo governo de que se você fizer faculdade, se você fizer isso, você, tipo, não focar na sua vida de, tipo, construir uma família e tudo mais, você tem muito mais, você tem muito mais chances de ser bem sucedido, porque a nossa moeda agora, ela é uma merda, então você precisa trabalhar muito mais pra ter menos ao longo do tempo, sendo que com o Bitcoin é diferente, você poupa poucas vezes, pode poupar pouco por pouco tempo, mas no futuro ter um ganho maior. Perfeitamente, você já ouviu falar num movimento na China que chama lay down, lay down, um movimento de deitar, os caras não fazem nada que não seja necessário pra sobreviver. Inclusive, teve um evento, a polícia queria entrar na casa do cara, ele não queria deixar e tal, aí o cara falou assim, eu vou fuder você três gerações, ele respondeu, você não vai, eu sou a última, vocês não vão ter mais escravos, tem um processo na China, como tem três vezes mais homem do que mulher, tem muito homem, inclusive, casado, que tem vagina em casa, que prefere fazer o mínimo possível, viver de welfare, trabalhar duas horas por dia, ou trabalhar um mês, ficar sem trabalhar, minimalismo, você sabe o que é minimalismo? É isso, tem muitas pessoas na China, que vê que o Rio State não tem chance, você não tem chance nenhuma de comprar casa, você não tem chance nenhuma de construir porra nenhuma, porque você vai se esforçar, se fuder, trabalhar 12 horas por dia, 6 dias na semana, é melhor você curtir sua porra de seu tempo e ser pobre. Atender, e por quê? Porque o cara não vê perspectiva de investimento nenhum, provavelmente se a China tivesse permitido liberar do geral Bitcoin, muitas dessas pessoas veriam sentido em trabalhar, não é isso? É, de fato. O que faz um país ser rico? Não é recurso natural. O que faz um país ser rico? São instituições. Se vale a pena ser honesto, o cara vai se esforçar mais e vai acumular mais. Se vale a pena ser vagabundo, vale a pena acumular para o vagabundo vir lhe roubar? Não. Vale a pena ser vagabundo ou honesto no Brasil? Ah, no Brasil vale a pena ser vagabundo, né? Se vagabundo ou honesto se fode, não é isso? Rui Barbosa disse há 100 anos atrás, não é isso? Que ri e se dá vergonha e ter vergonha de ser honesto, não é isso? E a questão é que, na época do Rui Barbosa, o Brasil tinha 30 pontos de QI mais do que o atual. Uma das coisas que a gente conversa no livro é que o Brasil, o único caso na história da humanidade, que desde a criação do MEC, desde a década de 40, todos os estudos indicam uma queda sistemática de QI. Os meus melhores alunos, os meus melhores colegas, os melhores professores morreram, caíram fora. Quando você tem uma sociedade que as pessoas têm mais inteligência, que demonstram isso através de desenvolvimento, de atribilidade útil, de passar em prova, de produzir algo útil, o cara tem mais acesso a dinheiro, ele reproduz mais. Quando você tem uma sociedade como a nossa, que o meio principal de obtenção de riqueza é fraude, fraude de concurso para juiz, de promotor, de professor, é o meio esquema político de você ter amizade e tal, as pessoas que vão se proliferar mais são as pessoas que têm essas habilidades. E as pessoas que não têm essa habilidade vão ser extintas ou caem fora, não é isso? Nenhum país nunca foi desenvolvido com QI médio abaixo de 90. E nenhum país com QI médio acima de 100 nunca deixou de ser desenvolvido fora o país que sofreu o comunismo. Então o Brasil, além das questões demográficas e tal que fodem um país mais do que qualquer outro, tem a questão do QI também, que é inexorável. Não tem como esse país ir para lugar nenhum, não adianta ter esperança numa porra dessa. O Brasil vai se fuder. A questão é que se você tiver renda e patrimônio em uma moeda forte, você pode viver muito bem em Cuba ou na Venezuela ou na porra que isso aqui vai se transformar. Porque um país envelhecido, despovoado, você tendo moeda forte, você vai ter um monte de gente lhe servindo, não é isso? Com criminalidade muito mais baixa do que a... A criminalidade no Brasil tende a continuar caindo dos dígitos décadas, tanto por causa da automação quanto a questão dos jovens. Você conhece alguém que começou a fumar crack com 50 anos? Não, eu não conheço ninguém que usa drogas. Você conhece alguém que começou a estuprar a gente por 60 anos? O cara que estupra a gente, começa a utilizar, fazer crime, normalmente ele começa adolescente e tal, e com 20 e poucos anos morre, não é isso? Um ou outro, tipo Dilma, vai até o final da carreira, não é isso? A maioria morre com 20 e poucos anos, vou dizer que ou 15 ou 14, não é isso? É. Esse é o grande motivo do crime no Brasil ter diminuído. Só pra gente fechar aqui, que já tá dando o meu horário, e amanhã eu tenho que viajar, então eu tenho que acordar muito cedo. Mas só pra gente fechar aqui, tem gente perguntando bastante sobre o que você acha da Web 5. Você tem alguma opinião sobre isso? Já tá sabendo? Qual é a tua ideia? Tem um episódio maravilhoso sobre isso no Bitcoinheiros, com o cara que salvou a Nano lá, o Osório, não é isso? Tem um episódio lá da empresa do cara que faz registros públicos na internet. Rapaz, eu acho isso aí um besterol do caralho, viu? Esse negócio de 3 mais 2, que vai ser a internet. Na verdade, eu tenho medo da internet da Web 5, eu tenho muito medo. Os wearables são uma ameaça à existência do Bitcoin. Quando tiverem óculos, eu acredito inclusive que essa é a penúltima geração dos celulares. Quando os celulares não tiverem mais buraco, não tiverem mais caixa de som, não tiverem mais carregamento, não tiverem mais fio, eles mesmos, a Nokia, todos eles, a Microsoft e Samsung, eles dizem que 2025, 2026 são os últimos modelos, está acabando o investimento de estar desativando gradualmente o P&D, o desenvolvimento dos celulares. Por exemplo, o telefone fixo hoje é igual ao telefone fixo de 20 anos atrás do mercado, não é isso? É exatamente igual, eles não desenvolvem mais, mas continuam fabricando. O celular vai ser igual. Mas ninguém usa também. Usa, pô, você não usa o telefone fixo? Eu uso bastante na empresa, você usa, existe telefone fixo ainda? Não, existe, mas quase ninguém usa, por exemplo, não tem em casa. Não tem interfone aí? Ah, interfone tem. E não é um fixo? Não é um telefone fixo? É, é um fixo, é um fixo. Então, você usa, não é isso ou não? Sim. Ó, mas voltando, inclusive uma tecnologia muito mais robusta, você ficar sem energia elétrica aí não sei quantas horas, seu celular não presta e o interfone você ainda funciona, não é isso? Porque o consumo de energia é muito mais baixo, não é? Mas voltando, esses telefones celulares, eles já estão no final do desenvolvimento deles. Dentro de cinco ou seis anos, o celular acabou, eles vão começar a investir em wearables, em óculos, em relógio, e eles vão ver o que você vê, eles vão ver quantos milissegundos você olhou para que mulher, ele vai saber que mulher você gosta antes de você, porque ele vai saber quantos milissegundos você manteve o foco no que dirigiu sua, o que você olhou, que palavra você ouviu, que acelerou seu coração e dilatou sua pupila, coisas que você conscientemente não percebe, ele vai perceber. Hoje, os motores de busca já sabem mais que você que você, porque ele memoriza todos os remédios que você já persistiu na vida bula, não é isso? Todas as doenças que você persistiu, agora na hora que ele vê o que você vê, que ele ouve o que você ouve, aí ele vai poder chegar no nível de nudging, que é um dos conceitos do cara que ele começou, o Caio Sassenen, que foi o orientador do Obama lá em Chicago, que realmente pode não destruir o Bitcoin, mas impossibilitar que 70, 80% da população mundial, que os escravos saibam que existe Bitcoin, assim impedindo que eles tirem a riqueza deles e impedindo que o Bitcoin atinja o seu potencial. Tenho uma pergunta para ti, porque eu estou com o teu livro aqui, inclusive o capa dura que o Alan mandou, e aí quando é que vai sair os outros? Vai ter duas novas versões, né? Vai no devagarzinho. Vai no devagarzinho. Elas vão focar no quê? Deixa eu só voltar um ponto da pergunta anterior. O ouro na Venezuela hoje voltou ao normal. Ele já está negociando mais ou menos com o ouro aqui do Brasil. Mas teve uma fase que eles estavam, tipo, quintando ouro. Você já ouviu falar essa expressão, ouro quintado? Já. É isso. O ouro só podia circular como dinheiro. Depois que pagasse 20% da coroa, né? O ouro quintado era o ouro que estava marcado, que já tinha pagado o imposto, que podia circular livremente como dinheiro. A senhoria, antigamente, era uma vez só. Agora é 20% todo ano, né? 20% uma vez. Se você quintava uma vez, podia circular indefinidamente. Já estava pago o imposto daquele ouro. Que era o preço, inclusive, que o Portugal cobrava para cunhar a moeda você entregando ouro. Então, do mesmo jeito que a Venezuela pôde destruir a maior parte do valor do ouro, os governos do mundo controlando a internet com o Big Data, com o Web 5, a porra toda, podem destruir a maior parte do valor do Bitcoin. Teve hora do ouro na Venezuela valer menos, valer menos, menos da metade do que o ouro fora da Venezuela. O problema é como é que você faz para tirar o ouro de lá? Se os caras controlam a fronteira. Ele não destruiu o ouro, o ouro continua sendo ouro. Não entendeu o que é? O ouro continua sendo ouro. A questão é que o governo impediu as pessoas de terem livre acesso e acessar o valor daquele ouro simplesmente proibindo o cara de tirar do país, não é isso? É, e ele não vai tirar, não tem como tirar. Pois é, na hora que o governo puder gravar tudo o que a gente fala, tudo o que a gente ouve, ele vai, inclusive, controlar os conteúdos que a gente tem acesso. Ele pode punir preventivamente quem pesquisar o que é Bitcoin. Isso. Dificultar encontrar Bitcoin publicamente, os conteúdos verdadeiros. Isso. Se ele impedir as pessoas de ter acesso à informação real, ele impede a pessoa de tomar as decisões certas e o Bitcoin pode ser destruído. Eu não advogo a ideia lá do Peter, do pessoal, que o Bitcoin é inevitável, não sei o quê. Nada é inevitável. Você achar que o futuro é inevitável é você incidir na arrogância fatal comunista, do determinismo econômico. Isso não é verdade. O mundo vai seguir a vontade de Deus e o nosso livre-arbítrio. O que a gente fizer é que isso aconteça, né? É, mas eu acho que nesse caso aí dele impedir vai ficar mais restrito para as pessoas que não têm aquela ideia de utilizar VPN, a galera assim, né? Porque de uma certa forma ainda vai ter como acessar, mas vai ficar muito restrito. Isso, mas se você restringir o número de pessoas que têm acesso a isso, você restringe o valor dele. Aí você diminui a possibilidade de você libertar a sociedade. Não vai mais ter aquela circulação de mercado grande que a gente tem hoje. Por exemplo, o bando de investidor institucional, o banco, né? Não vai ter esse valor. Nós temos uma janela de oportunidade aí de seis a dez anos para engolir os mercados. Se o Bitcoin, por exemplo, ultrapassar o ouro em market cap, por exemplo, a motivação dos Estados Unidos de fazer com o Bitcoin o que ele fez lá em 31 a 33 com o ouro é enorme. Despropiar o ouro dentro das corretoras. Se hoje o americano, o governo americano não tem direito legal. Ele pode... Você sabe o que é desapropriação, não é isso? Sei. O governo pode chegar e comprar essa casa involuntariamente, não pode? Sim. Então essa casa vale X, toma aqui, minha porra. Eles fizeram isso, eles pegaram todo o ouro de cofre em todos os bancos em 31 e tomaram da galera e disseram no dia seguinte que o ouro valia 50% mais em dólar. Eles podem fazer isso, tomar o Bitcoin de todo mundo que está declarado bonitinho lá, corporativo, e no dia seguinte dizer que o Bitcoin vale o dobro e lastrear o dólar em Bitcoin e o dólar vai existir por mais 20 ou 30 ou 40 anos. Isso eu espero que aconteça. Infelizmente, quem vai perder o Bitcoin vai se fuder e no dia seguinte o Bitcoin vai aumentar 10 vezes de valor. Só que para acontecer isso, para o governo americano ter essa motivação de fazer isso, o Bitcoin tem que chegar num ponto que inclusive supere o valor do ouro como o principal ativo do mercado. É, você acha que isso pode acontecer ou não vai demorar muito? A tendência, o mais provável, é que o Bitcoin ultrapasse o ouro nos próximos 6, 7 anos. Eu acho que sim. No próximo ciclo. Não esperava por isso. Achei que a ideia é que ainda demorou um pouco. Agora 500, 600 mil dólares. Não sei quanto ouro existe no mundo, mas a estimativa é Bitcoin 500, 600 milhões de dólares. Eu acredito que nos próximos 4 anos a gente vai ver aí o Bitcoin de 100, 200 mil e no próximo ciclo passar o ouro. A questão é que o ouro também não vai ficar estável lá em 1800 para sempre como ele está desde 2011, né? Até agora vai ter que subir alguma coisa também, né? O ouro hoje também está em 2011, né? Está foda. Está sendo demoratizado. Os caras podem ficar... Os caras quadruplicaram a quantidade de dólar em relação a 2011 e o ouro está no mesmo valor em 2011, né? Em dólar. É foda. Ele está sendo demoratizado já. As coisas físicas estão num processo de que imóveis, ações, tudo físico vai começar a perder valor. O Estado tem um toque de merdas. O que ele toca, ele destrói, porra. Não é o inverso do lado Midas, né? Que o que tocava virava ouro. O que o Estado toca vira merda. É a internet. As empresas de internet são a maior coisa de atrair cérebros a porra toda, de atrair riqueza, porque o governo não tem como regular isso direito. Porque se tivesse, a porra não ia pra lugar nenhum. Você vê um avião, os aviões avançaram pra caralho até começar a ter regulação, aí depois o avião ficou igual, né? A porra é só marginal. O carro avança pra caralho, o cara começou a regular, a porra só tem avanço marginal, né? Pronto, agora eu gostei onde o Estado toca é o toque de merdas. Isso. É verdade, é verdade. Eu acho que com esse avanço que a internet está tendo, muito dificilmente eles vão conseguir ter um padrão, né? O máximo que eles vão conseguir é restringir mesmo o que a gente vai poder fazer ou não. A questão é que todo cartel no mundo, o cartel só funciona se todos os países puderem retaliar todos os outros. O problema é que é muito vantagem pra países pequenos que vão ter um benefício concentrado grande. É o inverso do problema de osso. Eu lembro do problema de osso que a gente estava falando que é que você e eu não vamos lá em Brasília e matamos os vagabundos? Porque pra gente o benefício é muito pequeno e ele só rouba um pouquinho da gente, não é isso? Não vale a pena esse tipo de nossa vida, não é isso? Pra tentar matar o cara que não vai trazer nenhum benefício direto nenhum pra gente, pra nossa família, não é isso? É. O inverso do problema de osso. Quando um paizinho pequenininho puder ver que ele pode receber mil vezes o PIB dele de riqueza, aí vai valer muito a pena ele quebrar o cartel. Tem que ser uma ameaça muito forte. Inclusive o Bukele não lançou o Bitcoin Bond. O Bitcoin Bond, por exemplo, é uma coisa que podia fazer o Bitcoin aumentar de valor dez vezes em dois, três meses. Só que o Bukele não meteu porque ele deve estar sofrendo pressões. Agora, os títulos de El Salvador são lixo. Hoje em dia, se você comprar um título de El Salvador de 20 anos, é 25% ao ano o desconto implícito, a remuneração implícita. Se o Bukele não lançar um Bitcoin Bond até dezembro, ele vai ter que dar pra trás na lei do Bitcoin e ele vai ter que carregar pro FMI. Em seis meses aí a gente vai ver o que acontece. Uma coisa dessa, por exemplo, podia facilmente fazer o Bitcoin decoupling, descolar dos mercados tradicionais. se ele oferecesse hoje um título de renda fixa que se o Bitcoin caísse você continuava mamando dez ou vinte anos, seis por cento ou sete por cento a um ano em dólar e se o Bitcoin subisse mais do que o dobro, você recebesse metade da remuneração do Bitcoin. Milhares de pessoas que nunca iam ter nenhum interesse de se expor financeiramente a Bitcoin e iam comprar uma porra dessa porque iam consolidar a renda fixa em dólar que a maioria dos bolivarianos merda como a gente não tem acesso, não é isso? É, é verdade. É, é verdade. É, é verdade.